Desde pequenina queria ir para Medicina, porque sou de uma família de médicos, mas depois cheguei ali ao secundário e a minha irmã começou a estudar Medicina e eu comecei a perceber que aquele momento se armava muito. E então tive assim uma paixão por culinária, comecei a cozinhar muito e a ler muitas coisas sobre culinária e decidi que queria ser chocolatier. Mas depois tinha uma irmã, um filho de meu padrasto, que tinha tirado uma gestão hoteleira no Estoril e que tinha umas cadeiras de culinária, de cozinha e cozinhava, pastéis de blan e coisa assim, pastéis nada. E eu achei, bem, isto se calhar é gírio, eu adorava hotéis e pensei, um hotel é um sítio muito mais agradável do que um hospital para se trabalhar. E então decidi criar gestão hoteleira ali no Estoril ao pé da minha casa. Mas na altura os meus avós disseram nem pensar, não vais para a gestão hoteleira, depois vais trabalhar quando os outros estão de férias e é uma vida péssima, blá blá blá. Então se queres gestão hoteleira vais primeiro para a gestão e depois logo fazes a hoteleira de mestrada ou o que quiseres. Pronto, e eu depois de pensar um bocado lá a sentir e acabei na nova. em gestão e entrei e gostei imenso e ao início era uma total ignorante de tudo o que era economia, porque tinha feito todo o secundário em ciências, porque não sabia o que era um PIB, nem coisas grandes. Coisas que eu acho que deviam ser obrigatórias aprender no ensino secundário ou até antes. E então comecei a gestão, comecei a gostar, estava a aprender muito, coisas totalmente diferentes e também aí pelo meio comecei a ter algum contacto com o mundo do empreendedorismo e achei isto é giro, isto do empreendedorismo e das startups e de pensar numa coisa e fazer acontecer isto em piada e então ao longo do curso fui explorando assim um bocado essa área, entretanto fui de Erasmus para Madrid, que adorei, foi uma experiência incrível, voltei e quando voltei tinha que escolher, estava a acabar o curso, tinha que escolher um bocado se ia trabalhar, se ia fazer o mestrado e acabei para encontrar um mestrado também aqui na Nova, que achei que era a conjunção de tudo o que eu queria fazer, que é o SEMS, que é um mestrado de gestão internacional, que inclui outra vez para fora seis meses, que era o que eu queria, tinha que ir lá de vir de Madrid e estava doidinha para ir para fora outra vez, inclui ir seis meses para fora para uma universidade, fazer também um estágio de três meses numa empresa fora e tinha também seminários e coisas assim um bocado diferentes de um mestrado normal e era muito internacional, que era uma coisa que eu queria muito e pronto, então acabei por candidatar-me e entrei nesse mestrado, por isso fiquei na Nova de seguida, de seguida da licenciatura fiquei logo a fazer diretamente um mestrado sem nunca ter tido nenhuma experiência de trabalho, nem nada que se pareça, e depois a minha primeira experiência de trabalho apareceu no verão entre o primeiro e o segundo ano do mestrado, fui para uma consultora, que era uma coisa que eu à partida achava que nunca achei que fosse querer ir para a consultoria, mas as coisas foram acontecendo, fui fazer os testes, fui passando e às tantas vezes por mim tinha entrado e foi um bocado tipo, why not, já agora vou experimentar e também no processo das entrevistas que tem que se preparar, muitos casos, descobri que até gostava daquilo, da coisa do problem solving, de aprender frameworks e maneiras de resolver problemas e era muito à volta de melhorar os clientes, não é, neste caso, mas de melhorar os projetos dos outros, e os outros que eram uma coisa que eu gostava muito, entretanto fui para Milão, na tal parte do mestrado, que incluía uma parte de fora, fui para Milão, estive lá cinco meses, aprendi um bocadinho de italiano, e pronto, e depois de Milão voltei outra vez para Lisboa, para Nova, e aí foi quando apareceu um dos projetos que eu gostei muito, que foi a Sonder Minds, que um amigo meu, que é o Fred, da Sonder, tinha, começou a Sonder, que é uma agência de pessoas reais, pessoas autênticas, que, aquela agência para a publicidade, e ele teve uma ideia na altura que era uma espécie de um blog, em que, já estou a falar muito... Não, não, não... Pronto, então a ideia era uma espécie de um blog que ele tinha tido com um grande amigo, para eles partilharem as suas reflexões, as suas aprendizagens, as suas experiências, e depois ele achou que aquilo fazia sentido encaixar na marca Sonder, que no fundo os valores eram os mesmos, que era promover a autenticidade, a diversidade, experiências genuínas e que podem acrescentar algo aos outros. Mas de uma forma escrita, ao invés de ser através da publicidade, como a Sonder People, era através de formato escrito. E como ele sabia que eu gostava muito de escrever, e de ler, e de revistas, sempre fui viciada por revistas e livros e tudo isso, perguntou-me se eu gostava de fazer parte, porque ele também não tinha muito tempo para dedicar àquilo. E eu aceitei, inicialmente era suposto só um bocado rever os textos, dizer se achava que eram bons ou não, mas pronto, acabei por me apaixonar totalmente por aquilo, pelas histórias, por encontrar pessoas com histórias, por encontrar pessoas com histórias para contar, por ler textos de pessoas totalmente diferentes todos os dias, de construir uma página bonita, esteticamente, visualmente bonita, com conteúdo de qualidade, que demorou tempo a escrever, que demorou tempo a editar, que foi pensado, que não foi, que não é feito a pensar nos cliques, nem nas visualizações, mas que é feito a pensar no impacto que a história tem. Pronto, e isso me motivou muito, e então acabei por fazer isso paralelamente, enquanto fazia a tese, mestrado. E, portanto, eu acabo mestrado, e fazia parte ainda do programa, o tal estágio fora. E, então, encontrei o estágio numa startup em Berlim, que era uma coisa que eu queria experimentar, porque tinha tido a experiência mais corporate possível, e depois queria experimentar uma startup em Berlim, que é também o mais antagónico possível, e, então, fui para uma startup em Berlim, que era uma startup também relacionada com mídia, com vídeo, com conteúdo, que era uma coisa que me interessava muito, também pelo projeto. Fui para Berlim, e foi uma experiência espetacular, Berlim é uma cidade incrível, que nos leva aos limites da imaginação, e que nos leva a descobrir muito sobre nós próprios, e sobre a sociedade, e sobre tudo. Então, pronto, e fui conciliando o projeto do Minds, enquanto estava em Berlim, com a ajuda da Marta também cá, mas aquilo começou a ser difícil de conciliar, porque eram cada vez mais escritores, cada vez mais textos para editar, cada vez mais textos para traduzir, eu não estava a conseguir dar resposta, e, pronto, entretanto, quando estava em Berlim, vim cá há uma semana de férias, por coincidência, nessa semana, chamaram-me para uma entrevista na Microsoft, que eu tinha-me candidatado já há algum tempo, tinha ficado em stand-by, e já nem estava a contar com isso, e, de repente, estava cá, e ligam-me a dizer, olha, podes vir uma entrevista esta semana? E eu, por acaso, esta semana é a única que eu estou cá. Pronto, por isso, mais uma vez, uma daquelas coisas que eu senti que a vida me estava um bocado a encaminhar, então, deixei-me levar, e a entrevista ficou super bem, e entrei na Microsoft. Então, decidi, aceitei, voltei de Berlim, comecei logo de seguida na Microsoft, a fazer marketing digital, e, pronto, e, mais uma vez, fui tentando conciliar com mais, entretanto, entrou outra pessoa para ajudar, a Balolas, e fomos mantendo aquilo durante uns meses, mas começou a ser muito difícil conciliar com o meu trabalho, e uma coisa que costumava ser, uma coisa que me dava imenso gozo, e que eu não me importava nada, passava as semanas todas a trabalhar naquilo, e tudo isso, deixou de ser esse passion project, e começou a ser quase uma obrigação, e, sobretudo, não era sustentável, porque era preciso, para aquilo continuar a crescer, e para continuar a ter qualidade, era preciso ter mais recursos, e para ter recursos era preciso remunerar esses recursos, porque eu não gosto de trabalho voluntário quando o objetivo não é impacto social, ou o que for, e, então, pronto, e, então, chegámos ali a um ponto em que eu pensei, ok, ou eu me dedico a isto a 100% e vou tornar isto uma coisa rentável, e vai se tornar uma empresa de mídia, no fundo, ou, então, não vale a pena estar a forçar. E, na altura, o modelo que, para mim, fazia sentido, acabei por chegar à conclusão que era um bocado o modelo do Medium, que é um site de conteúdo escrito, sem publicidade, design muito clean, focado na experiência de leitura, eventualmente, com o modelo Freemium, que era o que o Medium também estava a introduzir na altura, por membership, por pagando uma mensalidade, em que depois os membros podiam ter acesso aos conteúdos, e outros tipos de conteúdos, etc. E eu pensei, bem, isto já existe, é o Medium, não é? E é gigante, e é bom, e funciona, portanto, não... Quanto muito posso ter uma publicação no Medium, não preciso de reinventar a roda. Mas isso também não me satisfazia totalmente, porque a grande magia do projeto era a comunidade, era a comunidade dos escritores, que eram quase 30 pessoas de todo o mundo, de estilos de vida totalmente diferentes, desde um investment banker, até uma IP que não trabalha, mas que eram pessoas que, no fundo, partilhavam os mesmos valores, que era autenticidade, eram pessoas apaixonadas, que escreviam com gosto, que nenhum deles era escritor profissional, curiosamente, e acho que se aconteceu também muito porque o foco não era a forma da escrita, mas o conteúdo, que para mim é muito mais importante, e a mensagem que passa aquele texto, e a história que conta, e a magia realmente do Mind era, nós juntávamos uma mesa pessoas que, noutras circunstâncias, nunca se juntariam, que nunca teriam acesso uma à outra, mas que se perdiam totalmente em conversa, e a partilhar paixões, e tudo isso. Pronto, entretanto, estava na Microsoft, era um programa de estágio, nove meses, adorei, foi espetacular, tinha uma equipa fantástica, uma chefe fantástica, que é a banda, éramos uma família ainda hoje, aliás, este fim de semana vou para Madrid com três minhas colegas lá, e foi uma experiência espetacular, mas também, ao final do dia, aquilo que ele fazia, o dia todo, era marketing digital, que no fundo era muito redes sociais, que no fundo era muito copywriting, que não é que eu não gosto, que eu gosto, mas não é o que me dá mais prazer, nem onde eu acho que posso acrescentar mais valor, e então, entretanto, também surgiu outra oportunidade, de voltar aqui à Nova, de voltar a casa, e eu conheci o Miguel, o Miguel Minhojo-Arte, que é aí o guru do empreendedorismo, que foi quem começou o Venture Lab, aqui na Nova, que no fundo é o Centro de Empreendedorismo e Inovação, e que fazia muitas coisas relacionadas com as startups, um programa de aceleração, apoio ao empreendedorismo na escola, ele é também professor de empreendedorismo aqui na escola, e também projetos relacionados com a inovação corporativa, com, no fundo, quase consultoria de inovação, e também alguns na junção dos dois, ou seja, juntar empresas com startups, para os dois inovarem em conjunto. Pronto, eu ouvi falar disto através de um amigo meu, que já estava a trabalhar com o Miguel, e achei espetacular, porque juntava a Nova, juntava o empreendedorismo, juntava o corporate, juntava a consultoria, juntava tudo um bocado daquilo que eu gostava, e que eu andava a fazer, e da mesma maneira que a Microsoft, foi um excelente ponto intermédio, entre a startup Berlim, e a consultora, porque a Microsoft é uma grande empresa, mas com uma cultura das tecnológicas, muito quase de startup, no mundo de trabalhar, e no ambiente e tudo isso, o desafio aqui da Nova era também um bocado isso, juntava tudo um bocado, é uma instituição grande, mas para um projeto ligado ao empreendedorismo, ligado à inovação, ligado à consultoria, e pronto, isso atreio muito, mas o Miguel, que é uma pessoa muito carismática, e muito, que sabe vender muito bem, e ele cativou-me aqui com este projeto, além do que o facto de ser aqui neste novo campo, em Carcadelo, junto ao mar, eu sou daqui do Estorilo, portanto, era tudo perfeito, juntava todos os ingredientes. Então, pronto, não foi uma decisão tomada de ânimo leve, mas também não foi muito difícil, e vim, então, comecei aqui em setembro de 2018, e o meu papel é muito a junção destes dois mundos que eu estava a explicar, portanto, é os projetos na junção entre corporativo e empreendedorismo, entre empresas e startups, e o que eu faço um bocado aqui é ser um matchmaking, é ser um bocado a ponte entre os dois, portanto, chegar a ver os desafios de uma empresa, quais são os pontos a melhorar, as áreas em que precisam de inovar mais, e depois fazer esse levantamento, ir procurar as startups que estão a inovar nessas áreas, e que têm soluções para essas áreas, e depois juntar os dois, e é uma situação win-win, não é? Porque a empresa ganha, porque tem-se essa inovação mais rápida, mais fácil, os startups ganham, porque muitas vezes é o que elas precisam, é de um grande cliente corporativo para arrancar, e nós também ganhamos, porque fazemos a ligação. E, pronto, é um bocado isso que eu tenho estado a fazer, tem sido muito divertido, porque em termos de network é espetacular, tenho acesso a todas estas esferas, mas a esfera aqui académica, universitária, e andar por aqui, por este campus, que é giro também, porque encontro os meus professores de primeiro ano de licenciatura, encontro ex-colegas, pessoas diferentes todos os dias, montes de nacionalidades, por isso é muito giro. Eu sou uma geek total, número um. adoro tecnologias, adoro gadgets, sempre adorei, desde pequenina, sempre quis ter os últimos gadgets, desde os Playstation e os Game Boys, até os relógios eletrónicos, lembro-me na altura, quando era pequenina, tinha para aí, sei lá, 10 anos, e de andar a namorar, um caso e o daqueles eletrónicos, que dava para mudar os canais da televisão, aquilo para mim era o máximo. Portanto, sempre fui geek total, e sempre fui early adopter, da maioria das coisas. Ao longo do meu percurso, não é assim tão longo, não é? Fui, não me tem, ou seja, para mim é uma coisa mais ou menos, orgânica vá, por contraditório que sou, e natural. Primeiro desde, acho que em todos os sítios que trabalhei, eram todos bastante tecnológicos, uma 15 certamente, era super tecnológica, com as tools todas mais avançadas. Na startup, também, era uma startup virada para também, social media, porque era produção de conteúdo para as redes sociais, por isso também, estávamos muito a par, tudo o que eram as tendências das redes sociais, porque era, o que a startup faz, a Storyo é precisamente aqueles vídeos curtos, que funcionam muito bem nas redes sociais. Portanto, aí também estava muito, a seguir o que era, as tendências do conteúdo digital, e do que estava a funcionar ou não. Para detrimento, um bocado do print, do impress, que eu gosto muito, mas, portanto, serve outro tema. E depois, pronto, a Microsoft, obviamente, é a transformação digital por todo o lado, e é uma das pioneiras e das maiores tecnológicas do mundo. Portanto, foi uma coisa que sempre estive muito presente, e agora, e nos outros sítios onde vou, por exemplo, quando cheguei aqui à Nova, sou muito evangelizadora de usarmos essas ferramentas, as ferramentas de Microsoft é um caso, mas outras também, porque realmente facilitam imenso o nosso trabalho e aumentam a nossa produtividade e ajudam-nos a focar-nos nas coisas em que temos que nos focar. E quando se está habituado a trabalhar com isso e depois vai para um sítio onde não se tem, nota-se muito essa diferença, não é? E é quase tipo, que atraso, como é que ainda não usamos isto e aquilo, e como é que temos que marcar salas à mão e coisas do género, que quem já está habituado a usar e a ter essas ferramentas, depois sente que está um bocado a andar para trás no tempo, não é? Mas por isso, respondendo à pergunta, eu sou totalmente fã de tecnologia, sobretudo tudo que é ferramentas de produtividade, adoro e uso tudo o mais possível, mas também sou muito consciente do outro extremo, ou seja, faço yoga, medito, também dou muita importância ao, como se chama, o digital detox, não é? E ao estar offline, ou seja, acho que há muita coisa em que, sobretudo no trabalho, acho que a tecnologia é muito boa, ajuda muito, torna-nos mais produtivos, o que em si também serve para depois nos libertar mais tempo para vivermos a vida fora do trabalho e se quisermos sem tecnologia ou como, mas sim, mas nesse sentido sou uma geek. Se a sociedade está preparada, não está e está, ou seja, não está porque não sabe, nem eu sei, nem muitas das pessoas que estão no meio tecnológico sabem muito do que vem por aí e muito do que já há e a maioria das pessoas não sabe. Portanto, nesse sentido, não estamos preparados porque não sabemos, não temos conhecimento, mas estamos porque venha ao que vier, nós vamos sempre adaptar-nos, para bem ou para mal e é como tudo, vai haver usos bons, vai haver usos maus, mas vamos adaptar certamente e o que eu te respondi também que é, acho que é o Harari que diz que nós tendemos a ter uma visão muito dualista e antagónica da coisa, que é, ou imaginamos uma utopia, vai ser tudo espetacular e vamos ter carros voadores e subterrâneos e whatever e vamos ter o corpo todo apetrechado, dispositivos e vamos viver até aos 500 anos ou para sempre até, não sei, pronto, que é um bocado a influência dos filmes também de ficção científica e tudo isso, ou por outro lado, também um bocado se calhar a influência dos filmes é o apocalipse, não é? Os robôs que vão nos matar a todos e vão tomar conta e nós vamos ser obsoletos e pronto, ou seja, utopia ou apocalipse. E eu acho que não é necessariamente nenhum nem outro, é ali um in between, não é? Preocupa mais as catástrofes ambientais, por exemplo, do que os robôs quererem matar-nos, não é? E há uma coisa que eu acho que as pessoas não se devem esquecer, que é, se nós nos surpreendemos com a capacidade de inteligência de um robô com a inteligência artificial, ficamos espantados com a capacidade daquela máquina, então imaginem qual é a capacidade da máquina que criou aquela máquina, que somos nós, não é? Portanto, nós somos infinitamente mais inteligentes e infinitamente não, mas, depois há outra questão, não é? Que é, os robôs têm capacidade de processar dados em quantidades que nós não temos, não é? Estão ligados à cloud e tudo isso que nós não temos, ainda, pelo menos, mas, acho que também não nos podemos subestimar ao ponto de achar que os robôs vão ter capacidade de nos vencer e já não lembro onde é que eu ouvi isso, mas alguém dizia se houver uma guerra nós contra os robôs é só pegarmos em mangueiras e aquilo faz tudo curto-circuito, não é? Portanto, nós pelo menos estamos mais adaptados a este mundo. Pronto, isso não me assusta, mas, ou melhor, assusta-me porque é como tudo, da mesma maneira que me assusta, uma bomba, não é? Uma dinamite, também não foi criada a pensar nisso e é usada para o que é, ou seja, são tudo ferramentas e como ferramentas podem ser usadas para o bom e para o mal. E a grande questão é educarmos as pessoas e os seres humanos para as usarem para o bem, não é? E pelo menos assegurarmos vai sempre haver pessoas maus e pessoas que querem dar o que nós consideramos maus, porque eu também não acredito bem no bom e no mal, mas desde que a maioria esteja alinhada no uso que quer dar àquilo, quero acreditar que pode ser usado para o bem. Agora, sem dúvida é que é uma coisa que tem que ser falada, tem que ser discutida, tem que ser regulada, que ainda não é e que não vejo a ser tão cedo e o Elon Musk fala disso na entrevista que ele dá com o Joe Rogan, ele fala muito como ele já tentou várias vezes alertar os coordenadores e os senadores e tudo isso sobre este tema, que é preciso regular a inteligência artificial, que é preciso ter normas éticas, tudo isso e que eles acham que ainda não é, que ainda está muito lá longe, que ainda não é, Pronto, por isso, até haver pessoas como o Elon Musk, como o Jeff Bezos, como todos eles a tomar ou pelo menos a aconselhar, porque também não sei até que ponto é que é ético e bom para a sociedade serem eles a tomar as decisões, porque eles é que têm o poder, até isso acontecer, porque era o que me estavas a dizer no outro dia, quando vemos a sessão do Zuckerberg no Capitólio a explicar como é que funciona ao Facebook e aos senadores que não percebem nada daquilo, quer dizer, enquanto aqueles forem as pessoas que tomam as decisões, quando forem aquelas mentalidades que eram as mentalidades certas para a altura deles, provavelmente, mas já estão acravaçadas e pronto, então acho que as leis e as regulações não estão keeping up, não estão a avançar ou a acompanhar a evolução e isso é mais preocupante, mas não acho que toda a gente tenha que ter, nem que toda a gente queira querer ter, os índios na Amazónia estão muito bem sem saber e se calhar melhor estávamos nós todos se não soubéssemos e vivêssemos como eles, mas sim, acho que algumas pessoas têm uma minoria, claramente, a elite da tecnologia e do mundo dos negócios, acho que, por outro lado, se olharmos aqui para o, portanto, temos essa elite, temos as pessoas que não têm acesso a essa informação sequer e depois temos os que têm acesso e não sabem ou não procuram saber, não é? E esses, para mim, são os mais, ou seja, mas aí há duas opções, há aqueles que escolhem, como eu escolho em muitos temas, ser seletivamente ignorantes, porque há coisas que eu dispenso saber, que eu prefiro, por exemplo, hoje em dia já não vejo notícias, porque é uma quantidade de informação que primeiro é um ciclo de notícias de 24 horas que tem, para estares a parte as que estás sempre a parte, as que estás sempre conectadas as que sabes sempre e depois se fores a ouvir uma notícia de há um ano atrás vais pensar isto era tão irrelevante, tipo, já aconteceu tanta coisa desde aqui, isto foi tão irrelevante na altura, obviamente devemos estar informados nas coisas mais importantes mas não acho que estar a par e a seguir o ciclo de 24 horas seja proveitoso porque muitas vezes é um overload de pessimismo, de catástrofe, porque depois, obviamente, o que vem nas notícias é o mais sensacionalista, não é? Portanto, aí eu escolho ser seletivamente ignorante e ignorar isso para poder dar-me mais tempo para ler sobre coisas que eu gosto de ler e para ouvir o podcast que eu gosto de ouvir e coisas que eu acho que me acrescentam mais. Mas, por outro lado, há quem escolha ser seletivamente ignorante em, por exemplo, saber tudo o que a inteligência artificial faz ou pode fazer e tudo isso e há quem simplesmente não esteja consciente do que há para saber, não é? E aí há o dito de que os verdadeiros ignorantes são aqueles que não têm noção do tamanho da sua ignorância, não é? e, neste sentido, por exemplo, nas empresas, acho que estamos muito atrasados na adoção à tecnologia e isso é uma coisa que via muito na Microsoft que é é assustador chegar a empresas que nós damos como empresas de topo e super avançadas e tudo isso e ver o quão atraso ainda estão a utilizar certas coisas básicas como usar o Office 365 ou agora estou aqui a fazer policiar a Microsoft ou coisas do género e, portanto, acho que aí ainda há transformação digital e ainda vai ser uma coisa muito falada durante muitos anos mesmo que seja nestas coisas básicas ainda não estamos nem, não cumprimos nem os requisitos básicos já estamos a pensar em bots e robôs e tudo isso quando isso é uma minoria e a realidade ainda está muito acrém disso. O que eu vejo da minha geração e das gerações abaixo das pessoas à minha volta é muito pouca gente vê televisão televisão no sentido de cabo ou seja, a televisão é um ecrã onde pôr o Netflix e onde ligar o computador para ver filmes portanto fora uma outra pessoa que sei que vê uma telenovela ou outra a maioria Netflix e a televisão é o ecrã da televisão não é o aliás com as pessoas da minha idade que eu vejo a comprar a me darem de casa ou comprar em casa ou alugarem em casa o que for ninguém põe uma box põe um ecrã e depois tem um Chromecast ou whatever para ter netflix e essas coisas portanto televisão eu diria que é uma das grandes afetadas mas não a pior afetada a pior afetada acho que é claramente os jornais claramente a mídia impressa a única pessoa as únicas pessoas que eu vejo a comprar jornais são pais avós nessas gerações a minha geração muito poucas são as pessoas que compram jornais pelo menos semanalmente muitas consomem também os jornais mas tudo online digital por isso acho claramente esse é o caminho da evolução é para a parte digital e omnicanal tanto no desktop como no iPad como no telemóvel no telemóvel cada vez mais o observador é um excelente exemplo disso é um born digital em que mais de metade das visualizações são no telemóvel e da geração 18 aos 30 por aí acho e pronto por isso diria que televisão morto notícias tudo digital rádio também acho que ainda se usa no carro mas por exemplo eu não ouço rádio ouço ligo o telemóvel e tenho o Spotify ou tenho o Castbox que é onde eu ouço os podcasts e ando sempre entre um e outro ou o podcast ou o Spotify não ligo a rádio a não ser que esteja sem bateria no telemóvel e acho que é a maioria das pessoas da minha geração portanto acho que a evolução tem sido um bocado esta e acho que os mídias as marcas de mídia têm que têm que se adaptar e não só acompanhar como pensar mais à frente não é? porque isto está a mudar de uma maneira tão rápida que se uma empresa vai agora investir e vai demorar 5 ou 10 anos até estar totalmente assim quando chegar a esses 5 ou 10 anos já vai estar ultrapassada outra vez portanto tem que haver estruturas mais ágeis mais mais prontas para a mudança mais digitalizadas com pessoas mais receptivas à mudança e que estejam continuamente a atualizar-se continuamente a aprender porque senão vão estar sempre a correr atrás sempre e nunca vão estar à frente nem a dominar sim eu acho que a tecnologia veio permitir o que toda a gente sempre quis porque toda a gente idealmente quer consumir o conteúdo onde, quando e como quiser e se antes não era possível a tecnologia hoje em dia possibilitou que isso fosse possível claro que depois há coisas que a tecnologia necessidades que a tecnologia queria que nós à partida não pediríamos mas porque também não viamos como uma possibilidade mas qual é o ovo qual é a linha acho que é um bocado aqui um loop mas sim mas acho que a tecnologia veio responder a essas necessidades que já eram assim mas depois claro que alguém que nasce já com um iPad na mão vai evoluir de uma maneira diferente e vai exigir coisas diferentes do que uma pessoa que só teve um telemóvel aos 50 anos não é mas acho que acho que é um acho que é mútuo mas acho que não ou seja acho que já havia essa predisposição simplesmente antes não era possível hoje em dia já por exemplo como eu consumo a maioria das notícias mais importantes há duas ferramentas que eu gosto muito o meu quarto que é uma aplicação que conta as notícias em formato como se estivéssemos a ter uma conversa de SMS ou de WhatsApp então abres a aplicação e com uma linguagem muito corrente e muito digerível e tu abres e aquilo dá-te assim um brief das notícias principais do dia de uma maneira muito interativa muito intuitiva pronto isso é uma e outra é por newsletters e há uma especial que é Daily Scheme que diariamente há uma newsletter também super feita por pessoas da minha geração fala dos assuntos que eu gosto é um bocado virada para os Estados Unidos fala muito das questões políticas americanas essa parte não me interessa tanto mas é bom porque tanto fala de política como depois fala dos tweets da Michelle Obama ou da Lady Gaga portanto é ali um mix que eu gosto e depois as coisas mais importantes primeiro tenho também família e pessoas à minha volta que me contam e ao fim de semana vou a casa mas eu gosto de sempre os expressos ou sempre uma vista de olhos mas pronto mas é sou seletivamente ignorante acho que no geral com o jornalismo como um todo acho que sim que perdeu qualidade não quer dizer que não continue a haver jornalistas espetaculares que não continue a haver publicações espetaculares e jornais que estão também a aproveitar esta degeneração quase para investir ainda mais na sua qualidade como é o exemplo do New York Times do Wall Street Journal que têm investido muito em continuar a ser uma referência em continuar a fazerem um bom fact-checking e tudo isso no entanto também as redes sociais e a internet deram ou seja democratizaram muito o jornalismo porque é muito mais fácil começar um site de notícias e publicar notícias sem haver qualquer verificação qualquer tornou muito mais fácil o acesso do que era antigamente eu acho e por isso aumentou muito a quantidade e não necessariamente a qualidade pelo contrário eu acho isso é também uma das coisas pelas quais eu não gosto de consumir muitas notícias no Facebook ou o que for a maioria é clickbait títulos clickbait abres e aquilo não bate certo encontras erros ortográficos encontras erros de copy que é uma coisa que a mim me dá comissão ou seja tu vês claramente que aquilo não foi uma peça pensada com calma que não houve não houve uma pesquisa não houve uma investigação não houve cuidado não houve bril que foi bora lá lançar isto o mais rápido possível passemos o primeiro a ser lido passemos o que tem o que vai ser partilhado e vai ter mais mais métricas e na minha opinião há pouco bril e não é que os jornalistas não sejam bons não tenham essa capacidade é também o que é exigido deles porque é como eles vão ser avaliados depois também através dessas métricas por isso isso entristece-me um bocado e era uma coisa que no Minds nós tentávamos contrariar que era eram peças em inglês é Timely and Timeless não sei bem como dizer em português que é apropriadas ao tempo mas intemporais não é? e aí não há necessidade de ser tem que sair hoje porque não é porque é uma coisa que é intemporal é oportuna mas não é time sensitive nem tem que sair hoje porque isso é que muitas vezes faz com que seja feita a pressa e não haja verificação e depois os jornalistas estão totalmente subcarregados porque há um ciclo de 24 horas e é impossível cobrir tudo e dar resposta a tudo e escrever tudo com calma porque eu também acredito que para os jornalistas seja muito frustrante não poderem ter o tempo de meter esse bril no seu trabalho mas pronto isso é uma coisa que eu acho que é característica das notícias por outro lado continua a haver reportagens de grande qualidade e acho que o digital também permite fazer formatos muito mais interessantes infografias vídeos coisas interativas há coisas espetaculares que vão muito além do papel podes pôr links podes pôr vídeos podes pôr isto e aquilo e acho que isso também torna as peças muito mais ricas portanto acho que ao mesmo tempo há uma oportunidade de fazer coisas realmente com qualidade e mais ricas e mais engaging e mais interessantes e há quem esteja a fazer muito bem e há por outro lado há quem esteja só atrás dos cliques e das visualizações mas depois vais a ver também quanto tempo é que as pessoas passaram na página e foi muito pouco por isso também depende de que métricas é que dás importância isso o que estás a avaliar é a qualidade ou não isso é um tema infinito mas as fake news são e sobretudo hoje em dia com coisas além até de textos que não estão verificados e que não estão tudo isso já tens até ferramentas que te permitem por exemplo manipular um vídeo e pôr uma pessoa a dizer uma coisa que ela não disse em vídeo ou seja tu vês aquilo e tu dás aquilo como verdadeiro não é hoje em dia saber o que é verdadeiro ou não é quase impossível isso é assustador e agora por outro lado eu também não acredito ou seja eu acredito na democratização e na liberalização dos meios e não acho que deve ser tudo controlado e tudo assim agora tem que haver um método de de alguma maneira medir a credibilidade não é não sei qual é já se fala fala-se no blockchain fala-se em várias coisas que podem ser aplicadas no crowd verification coisas do género podem ajudar a verificar a credibilidade e a veracidade das notícias e dos artigos mas acho que esse é para mim provavelmente o maior desafio dos mídias nos próximos anos por sua vez afeta muito o resto da sociedade porque foi como vimos nas eleições americanas já não sabemos o que é que foi a influência de bots e de notícias falsas e de etc no facebook o que é que foi verdadeiro ou não quer dizer entramos aqui numa discussão que é quase a partir do momento em que já se consegue manipular vídeo só vamos acreditar quando viremos ao vivo e depois quando for ao vivo se calhar vamos começar a perguntar se é um robô portanto quer dizer não sei onde é que isto acaba mas consegues pôr bots a correr por exemplo todas as minhas conversas de facebook e de whatsapp e das feitas sociais e podes treiná-lo para ele falar como se fosse eu e tu vais falar com o bot e vais achar que sou eu porque ele vai falar que está ali igual como eu portanto as possibilidades são infinitas e onde é que o sentido vai acabar não sei mas temos que arranjar uma maneira e aí temos coisas como a credibilidade em situações antigas como é o wall street journal mas depois lá está depois eu vou dizer que acredito no wall street journal o trump e os seus seguidores vão dizer que não não é portanto eu também cada um depois vai seguir o que quiser não sei não tenho uma resposta não tenho uma resposta para isso é mas eu acho que quem está a gerir as grandes campanhas políticas do mundo já está perfeitamente consciente disso e está a usar essas ferramentas todas pois também depende do teu target não é como qualquer campanha de comunicação por exemplo o trump claramente o target dele não era a minha geração não é portanto ele não andou a comunicar para a minha geração depois também temos aqui o fenómeno das das eco chambers não é das câmaras de eco em que eu lembro uma primeira vez que eu achei que era uma possibilidade de o trump ganhar que foi a beyonce foi cantar a uma a um evento da campanha da hillary se não me engano e aquilo apareceu no meu newsfeed porque eu sigo a beyonce eu sou fã da beyonce e nos comentários daquele vídeo estava cheio de comentários de apoiantes do trump a dizer mal da beyonce e da hillary etc e foi a primeira vez que eu tive a diferença àquilo porquê porque na minha câmara de eco eu normalmente só vejo opiniões que vão em linha com a minha porque é assim que o facebook funciona não é o facebook e as outras redes eles mostram de conteúdos que eles sabem ou que eles acham que tu vais gostar e o que é que isto faz tu ficas totalmente palas nos olhos não vês o resto portanto obviamente eu achava que era impensável o trump ganhar porque eu não tinha ninguém nas minhas redes no meu feed que apoiasse o trump portanto eu só via pessoas que apoiavam que adiavam o trump que apoiavam a hillary eu pensei óbvio que a hillary vai ganhar até me aparecer aquele vídeo e eu vi epá essas pessoas existem mesmo há muitos apoiantes há pessoas que dizem isto e que apoiam isto e foi porque foi a primeira vez que me apareceu uma coisa um bocadinho fora do meu do meu eco não é e pronto isto é preocupante isto para dizer que obviamente o trump fez target às pessoas que ele achava que eram as pessoas que iam votar nele ou as pessoas que ele achava que eram fáceis de converter para votar nele não foi desperdiçar os seus recursos tentar converter pessoas inconvertíveis pronto e acho que isto já está tudo a ser considerado e já teria muito mais pensado do que se calhar nós achamos e muito mais manipulado do que nós achamos e o Obama já foi há anos e o Obama já usou as redes sociais e o Trump usou e abusou das redes sociais e todos os que estão para vir onde usar e por exemplo agora a Kamala Harris que já se uma senadora que já anunciou que se vai candidatar à presidência de 2020 está a usar o Instagram e o Twitter aliás eu sei que ela se candidatou porque eu vi no Instagram portanto já está a ser usada agora depois nós é que não vemos tudo porque há coisas que não são para nós vermos e há coisas que pronto não se chega a todos também mas não tenho dúvidas nenhumas que não está ou seja que não está a ser esquecido nem deixado de fora pelo contrário estamos muito influenciados sem dúvida pelos algoritmos mas porque queremos lá está porque eu gosto de chegar ao Netflix e ter sugestões de coisas que eu sei que vou gostar e poupa-me o tempo todo a Nara ali à procura e gosto de chegar ao Spotify e ter a minha playlist da semana com músicas que vou gostar e adoro isso é bom por outro lado obviamente perdemos imenso em diversidade em sermos expostos a outros pontos de vista a outras coisas e é engraçado por exemplo o Spotify já faz uma coisa gira que é playlist tastebreakers que é no fim do ano eles dão a playlist das músicas que tu mais ouviste e depois dão outra playlist que é olha já agora tipo houve lá estas que são diferentes do que tu costumas ouvir mas cada vez vai gostar e dá-te aquela playlist portanto já essas coisas giras porque obviamente nós somos todos seres complexos e não gostamos só de uma coisa mas sem dúvida que os algoritmos e a inteligência artificial e as recomendações e o IA embebida em tudo faz-nos reforçar os nossos hábitos os nossos gostos as nossas opiniões e isso eu acho que é uma necessidade enorme é aliás e é onde agora o Mind vai caminhar e a filosofia é precisamente confrontar-te com diferentes opiniões diferentes histórias de vida e e por estas pessoas e por acaso partilhei um post no LinkedIn há dois dias que o Ray Dalio diz encontra a pessoa com a opinião mais oposta à tua e vai conversar com ela e perguntar e perceber a opinião dela porque é porque se nós estamos sempre só a reforçar a nossa opinião não vamos a lado nenhum não vamos a evoluir e é uma coisa que eu acho que também acontece um bocado nos mídia e é muito a nossa missão no Mind era e vai continuar a ser que é conversas construtivas ou seja as únicas vezes que tu vês na televisão ou nos mídias tradicionais duas pessoas com opiniões opostas a conversarem em debates em que no final há um vencedor do debate ou seja isto é totalmente um contrasenso de o que deviam ser conversas construtivas que é tu tens duas pessoas com opiniões opostas que em vez de estarem a tentar perceberem-se uma a outra aprenderem uma com a outra e evoluírem as suas opiniões estão a ouvir para responder em vez de ouvir para perceber e estão a responder para ganhar em vez de responder para crescer e para aprender portanto não há ou há muito pouco espaço para esta partilha de opiniões para ver eu gostava de ver um apoiante do Trump e um apoiante da Hillary a conversarem sem estarem a atacar-se um ao outro e a perceberem o que é que levam a apoiar porque eu não acredito que todos os apoiantes do Trump defendam que se deve construir o muro do México e que deve haver armas ou seja o mundo não é assim tão black and white toda a gente tem as suas necessidades lá no fundo que levam quer seja ao medo que ele apela muito ao medo quer seja o nacionalismo quer seja simplesmente a ignorância mas não há essas conversas não se vê e isso é uma coisa que eu acho que é pena e que se perde muito acho que sem dúvida essas grandes empresas dominam dominam o mundo porque nos dominam a todos nós sabem tudo sobre mim tudo sobre ti e podem fazer o que quiserem um bocado com isso mas são eles agora como há 20 anos eram outros gigantes de outras coisas não é? agora como é que como é que garantimos que existe democracia e liberdade e independência e privacidade é difícil não é? e agora houve um grande avanço com o RGPD não é? e as pessoas como a Margaret Vessager que é sempre oradora no Web Summit da Comissão Europeia que é a grande o grande carrasco da Google e das grandes tecnológicas mas ela é uma exceção e e e o que ela deve passar eu nem imagino não é? e os lobbies todos cá por trás e as influências e tudo isso é inimaginável e e quando tens uma uma empresa que assume essa dimensão podes ter literalmente a sorte de ter lá boas pessoas ou podes não ter podes ter pessoas que estão simplesmente preocupadas em fazer dinheiro e em usar os teus dados para fazer dinheiro mas isso por exemplo isso para mim é uma das diferenças entre entre a Google e a Microsoft e mas lá está eu não eu não posso dizer nada disto com certeza porque nem eu nem eu que trabalhei na Microsoft por muito pouco tempo nem alguém que trabalha na Microsoft há 20 anos vai conhecer tudo nem vai saber tudo o que acontece na Microsoft nem vai conseguir dizer com certeza que só fazem bem ou que não fazem mal é impossível ninguém provavelmente nem o CEO sabe tudo que lá se passa nem consegue pôr as mãos no fogo de que nada acontece contra a vontade dele no entanto para mim há uma diferença numa Google que todo o modelo de negócio é à volta de vender dados porque a Google ganha dinheiro com publicidade como é que a Google faz bem publicidade porque faz um bom targeting dos anúncios como é que faz um bom targeting dos anúncios porque tem os teus dados pronto isso para mim em termos de ética e de valores é muito diferente de um modelo da Microsoft que é eu faço um bom software eu faço um bom hardware eu tenho um Office 365 que te torna muito mais produtivo eu vendo e tu pagas-me fair para mim não é? portanto isso para mim é totalmente diferente uma coisa da outra e portanto para alguém que te esteja informado mais ou menos e que reconheça basta olhares para o modelo de negócio para a maneira basta perguntares como é que eles fazem dinheiro e ires ver onde é que está de onde é que vem o dinheiro que eles fazem para tu perceberes mais ou menos como é que ele funciona não é? por isso não me surpreende nada que o Google tenha problemas de privacidade da áfrica quer dizer é óbvio então como é que acho que eles fazem dinheiro Facebook é a mesma coisa como é que o Facebook faz dinheiro tu não pagas para estar no Facebook pois não eu também não Facebook faz dinheiro com publicidade não é segredo nenhum é por isso que quando o Zuckerberg estava a explicar aquilo ao Senado quer dizer estás surpreendido qual é a tua surpresa? também estás no Facebook e gostas não estás e não pagas não depois não então quer dizer portanto para mim é uma diferença aí e acho que é por aí que devíamos começar é olhar para isso é olhar para como é que essas empresas fazem dinheiro e nós concordamos todos com isso porque nós todos usamos eu uso Facebook eu uso Google todos usamos gratuitamente todos usufruímos há um trade-off não é? há um preço a pagar não é monetário é de privacidade é damos os nossos dados nesse sentido para mim a Microsoft e a Apple são um bocadinho mais éticas e a Apple eu fiquei a respeitar muito mais a Apple quando li uma entrevista que vem na Time do já não lembro do nome dele mas quando foi aquela questão de houve um atentado terrorista nos Estados Unidos e a acho que era o FBI queria a toda a força aceder ao iPhone de um dos terroristas que se suicidou e a Apple não disse que não não, não, não e até ao fim não deu acesso e era uma coisa que primeira impressão eu disse epá como é que não vão dar acesso ao telemóvel de um terrorista quer dizer mas depois fui ler a entrevista e realmente é o que eles dizem que é se eles abrem esse portanto uma vez se eles dão a chave uma vez está aberto para toda a gente para sempre e é quebrar o princípio número um deles que é pelo menos que eles aprovam que é a privacidade do cliente não é e quando tu vês uma empresa que faz isto e que vai contra o FBI que vai contra a opinião geral até e que se recusa por princípio porque aquele é o princípio deles é o telefone é fechado ninguém entra no iPhone ninguém distraia um iPhone ninguém consegue aceder a um iPhone bloqueado tu percebes um bocado como é que as coisas funcionam acho que sem dúvida nenhuma que o sistema educativo não está adaptado para para o futuro mas nem para o presente portanto já estamos muito desatualizados acho que há muita coisa que se ensina que é obsoleta que não se vem a ensinar e há muita coisa essencial que não se ensina como é a programação mas mais do que isso eu acho que no outro dia o Fred disse-me uma coisa que eu estava a falar com ele sobre isto porque o Fred entrou comigo na Nova depois saiu começou a sua empresa e tem imenso sucesso e eu estava lhe a perguntar o que é que tu o que é que para ti teria sido mais importante aprender o que é que tu gostavas de ter aprendido e não visto na universidade e o que ele disse foi mais do que cadeiras matérias whatever são mindsets são frameworks são maneiras de pensar são ferramentas e já há várias há escolas que fazem isto mas mais do que fechares em caixinhas de isto é macroeconomia isto é geografia isto é o não sei o que ensina as pessoas a pensar ensina as pessoas a aprender porque como já falámos hoje em dia tu ou estás ou estás constantemente a aprender ou estás constantemente a atualizar-se ou não vais a lado nenhum porque o que eu aprendo hoje amanhã já está desatualizado sobretudo coisas digitais quer dizer vais aprender programação as linguagens estão sempre a mudar vais aprender redes sociais os algoritmos estão sempre a mudar portanto tens que ensinar as pessoas a aprender tens que ensinar as pessoas a pensar de uma forma crítica de uma forma criativa de uma forma eficiente tens que ensinar as pessoas a perceber como é que a sociedade funciona como é que tem que navegar o mundo por exemplo o sapiens via sua leitura obrigatória para perceberes como é que funciona a sociedade como é que funciona a espécie humana e depois há coisas muito mais básicas que acho que são totalmente ignoradas que são tudo que são componentes de desenvolvimento pessoal e de higiene mental temos educação física mas ninguém te ensina como melhorares a tua respiração como controlares a tua respiração como gerir o stress como gerir a ansiedade como comunicar da maneira certa como receber e dar feedback da maneira certa todas estas coisas que no fundo se fores a pensar depois no mundo do trabalho são os mais importantes que é dares feedback receberes feedback para venderes alguma coisa quer seja uma ideia quer seja para contratares para comunicares para o mundo do outro tens que saber comunicar bem tens que saber coisas básicas como higiene mental saúde mental cada vez temos uma epidemia cada vez maior de problemas de saúde mensal de ansiedades de depressões tudo isto que nada disto é tudo tabu nada disto é falado nada disto é ensinado ninguém te ensina o que é que deves fazer se tiveres um ataque pânico ou se teu amigo tiver um ataque pânico é uma coisa tão comum hoje em dia mas e se formos aí nem sequer se ensina esse parte básico de vida nas escolas portanto pronto mas estas coisas ou seja toda esta parte do envolvimento pessoal que eu acho que é crucial porque por exemplo eu lido muito com empreendedores no mundo do empreendedorismo se tu não tiveres autoconfiança tu nunca vais ser um empreendedor porque nunca vais acreditar podes tornar aquela ideia realidade ou à primeira adversidade vais existir porque vais achar que não és bom o suficiente portanto para mim autoconfiança é o número um que tem que ser trabalhado desde pequenos comunicação número um que tem que ser trabalhado desde pequenos cuidar da saúde física e mental tem que ser trabalhado desde pequenos e depois é ensinares frameworks é por isso porque é que se ensina a matemática e a programação também no fundo aquilo desenvolve-te desenvolve-te a lógica desenvolve-te maneiras de pensar desenvolve-te a resolução de problemas tudo isso a adaptabilidade a resolução de problemas e depois outra coisa que eu acho também é para mim há quem discorde que é a parte da cultura e da arte a música os instrumentos musicais a literatura o ler primeiro porque isto é também como tu aprendes muito e depois porque isso eu acho na minha opinião isso contribui muito para o meu crescimento e para a minha educação e é uma coisa que exemplo o paráctico o Steve Jobs ele decidiu a faculdade mas ele tinha uma paixão por caligrafia decidiu não sei se é necessário decidiu ir fazer um curso de caligrafia tipo como freerider ele não estava inscrito mas ia assistir às aulas de caligrafia porque era uma coisa que eu apaixonava e que ele achava que era lindo fez aquele curso de caligrafia depois quando ele fez o primeiro computador Apple ele introduziu diferentes tipos de letra foi o Steve Jobs que inventou os diferentes tipos de letra nos computadores porque não era tudo igual porque ele tinha tido aquela aula de caligrafia portanto eu acho que há uma riqueza enorme em explorarmos estas paixões estas coisas que nos chamam a arte a cultura depois isto tudo vai enriquecer tudo o que formos criar no fundo por isso pronto isto é um bocado o que eu vejo como sendo os fundamentos da educação é as hard skills que é que é programar a matemática as finanças as línguas todas essas coisas competências vá que tens de adquirir e que depois vais precisar para poder fazer coisas mais tarde a soft skills sobretudo à volta de saúde física e mental e de inteligência emocional relacionamentos tudo isso que já mencionei e depois a parte da arte e cultura que te enriquecem que te elevam que te tornam mais criativa e que te dão mais diversidade e versatilidade para depois juntar tudo se faz sentido de serem só aulas de dispositivos acho que não se esse formato ainda funciona há umas coisas sim funciona conferências funciona agora ser isso 100% do tempo acho que não o ensino hoje em dia tem que ser omnicanal como tudo o resto tem que ser omnicanal tem que ter uma parte digital tem que ser muito interativo tem que ser muito tem que haver gamification envolvida ou seja na minha opinião não haveria não haveria notas porque as notas estão assentes no julgamento e o julgamento mata a criatividade e mata a autoconfiança que são duas coisas como eu já mencionei eu acho que são muito importantes portanto em vez de notas devia haver gamification devia haver os alunos irem ganhando créditos pontos whatever para haver uma competição saudável com os outros para haver um sentido de querer atingir mais e querer crescer mais mas que é que recompensa o esforço e não o output o resultado final deveria deveria ser múltipla plataforma deveria ser um aluno pode estar a viajar e estar no computador a ver as aulas ou estar no telemóvel e ler umas coisas ou ir no carro e ouvir um podcast deveria ser portanto já disse não vejo haver aulas fixas e matérias fixas mas sim baseada em projetos eu não estou a inventar nada disso são modelos que já existem que é project based learning à volta de projetos e de aprender fazendo em vez de aprender só a ouvir e só a ler só a memorizar acho que memorizar é inútil porque lá está porque depois está sempre tudo a mudar e nós estamos a memorizar uma coisa que amanhã devemos ter que memorizar outra e depois já não temos mais espaço porque não estamos ligados à cloud portanto acho que a aprendizagem baseada em experimentar e fazer versus memorizar os professores serem mais do que debitar matéria do que serem transportadores de conteúdos serem curadores de conteúdos porque isto é uma coisa essencial com a quantidade infinita de informação que há para consumir hoje em dia o que nós precisamos é de alguém que nos diga que nos cura aquilo e que nos selecione e que diga isto é que é um livro isto é que é um podcast isto é que é a pessoa que devemos ouvir portanto vejo os educadores mais como curadores e as escolas no fundo os espaços filhos acho que sem dúvida são importantes porque é importante o convívio o contacto humano as conversas lá está mas como um espaço de encontro como este campo já é muito também se formos a ver temos as pessoas sentadas à volta da mesa e um outro tocar piano e os outros ali na cafeteria e os outros ali nos pufos e é mais um espaço de convívio do que propriamente o espaço onde vens ouvir um professor a falar não é que isso não acontece ainda acontece mas eu vejo mais nesse sentido se há espaço para ainda haver um professor não necessariamente um acho que um modelo académico do professor académico tem que publicar não sei quantos papers e isto e aquilo para poder ser professor e tudo isso também acho que precisa de uma revisão porque depois vês por exemplo o Fred meu amigo que desistiu do curso no primeiro ano passado um ano estava a ser convidado para vir falar a aula sobre o que ele estava a fazer quer dizer portanto quem tem mais para nos ensinar não é necessariamente quem cá está há mais tempo ou quem publicou mais papers eu acho polémico mas mas por isso acho que as pessoas mais do que agrupadas por idades ou por notas como acontece por exemplo na Alemanha que existe uma estratificação por notas acho que devem ser agrupadas por paixões por mindsets por projetos lá estás quanto mais diversidade houver nas equipas tanto de idades como de backgrounds e nacionalidades melhor porque há muita riqueza que vem daí muita complementaridade também há uma coisa que vemos muito nas startups que é quando olhamos para uma equipa de fundadores de uma startup uma coisa que mais procuramos a maioria das vezes é a complementaridade que é e que é raro porque geralmente o que acontece é lá está é também as câmaras de que eu vou buscar o meu amigo e vou buscar aquele com quem eu me dou bem não sei o que mas depois vamos a ver e os dois fazemos a mesma coisa e ninguém acrescenta muito ao outro e por isso uma coisa muito importante sempre é a complementaridade é quem é que é o tech quem é que é o business acho que humildade é muita chave porque no fundo todos temos alguma coisa para ensinar mas sobretudo todos temos muita coisa para aprender e ao denominarmos só o professor só ensina o aluno só aprende estamos a perder aqui muita coisa os alunos também têm muita coisa para ensinar os professores também têm muita coisa para aprender vice-versa por isso acho que se toda a gente tivesse a humildade de admitir isso e dizer eu não sei sobre isto tu sabes se queres me ensinar e de ter a humildade de admitir as suas falhas os seus pontos fracos e de aprender de quem na teoria ou na hierarquia não está qualificado para ensinar acho que todos aprendemos muito muito mais portanto acho que sem dúvida a humildade é uma coisa essencial na educação